CAPÍTULO 912, INSPECIONANDO O NÚCLEO TRADUÇÃO, ATROCITIUS REVISÃO, LACHUEL Duamuti, que estava em reclusão, abriu os olhos. Agora mesmo, a onda misteriosa passou por ele, e a sensação estava mais forte do que antes. Era como se tudo dentro de seu corpo fosse controlado por esse poder misterioso. Duamuti examinou com seu sentido divino para onde Jaofeng estava isolado. A fraca luz dourada que Jaofeng irradiava estava começando a desaparecer, e esse poder misterioso desapareceu. Jaofeng deve acordar em breve. Duamuti estava muito feliz, mas deu um suspiro profundo e teve uma expressão complicada depois de lembrar por que estava aqui. Dentro da dimensão do olho esquerdo de Jaofeng, a misteriosa bola dourada restante ainda emitia uma leve luz dourada. Essa luz dourada não iluminou muito a dimensão escura, apenas passou para um lugar desconhecido. A luz dourada que irradiava da bola dourada começou a se acalmar, e a dimensão tornou-se pacífica mais uma vez. Lenta, mas firmemente, Jaofeng pôde sentir o mundo exterior e começou a se mover. Jaofeng levantou-se lentamente, mas descobriu que não conseguia abrir o olho esquerdo. Tão pesado! Jaofeng fez o possível para abrir o olho esquerdo. Ué! No instante em que seu olho esquerdo se abriu, uma onda invisível se espalhou para onde quer que seu olhar fosse. Jaofeng ficou instantaneamente atordoado e congelou. O que estava acontecendo? Este ainda era o mundo de onde ele estava. Tudo o que ele viu ficou semi-transparente e cheio de linhas douradas. Jaofeng olhou para um determinado ponto na parede à frente e começou a ampliá-la. Incontáveis átomos estavam perfeitamente condensados juntos, e Jaofeng inspecionou um dos átomos. Esse átomo também aumentou, e ele pôde ver bilhões de partículas. Isso, Jaofeng respirou fundo. Ele podia ver as partículas com extrema clareza e como elas compunham esse muro. É Zai-Ai! Jaofeng ficou completamente atordoado e de repente pensou em uma possibilidade. Ele imediatamente circulou seu corpo sagrado do relâmpago e olhou para a mão direita. A Gao! Sua mão direita se transformou em uma leve palma dourada cercada por Yuan-Ti e relâmpagos. Jaofeng concentrou-se em um dos arcos relâmpagos e o ampliou. Ele viu incontáveis arcos menores de relâmpagos se unirem e se conectarem com Yuan-Ti na palma da mão. Seu olho esquerdo então ampliou um dos pequenos arcos de relâmpagos. Ampliar! Jaofeng podia ver átomos presos um em cima do outro para formar o arco de um relâmpago. Uma grande quantidade de informações entrou em sua mente e foi armazenada pela bola dourada dentro da dimensão do olho esquerdo. Sentindo seu olho esquerdo doer, fechou-a rapidamente. Essa habilidade parece me deixar ver como tudo é construído. Jaofeng chegou a esta conclusão impressionante. Seu olho esquerdo podia até ver todos os átomos que compunham um arco de relâmpago. Ele podia ampliar um item sem limites e ver através do âmago de qualquer coisa. Isso significava que veria bilhões de partículas em uma única gota de água. Jaofeng respirou fundo e se acalmou lentamente. Talvez esse não fosse seu único uso. Jaofeng! Duamuti chegou do lado de fora da câmara. Mestre! Jaofeng já havia percebido que Duamuti estava aqui, mas estava focado na evolução do olho esquerdo. Parabéns pelo mestre invadindo o reino da luz mística. Jaofeng saiu e se curvou em congratulações. Romper para o reino da luz mística aumentou drasticamente a vida útil de Duamuti, e ele parecia mais enérgico. Tudo isso graças a você ajudando no antigo palácio misterioso e arriscando-se a obter o mel sagrado das 100 origens. Jaofeng havia dito a Duamuti todas as coisas que aconteceram na dimensão da ilusão divina, incluindo como Jaofeng havia se recultivado. Duamuti sentiu um pouco de arrependimento por isso. Se Jaofeng não tivesse recultivado, quem sabia que tipo de altura ele já teria atingido? Eu nunca pensei que você seria capaz de matar o Imperador da Morte. Duamuti suspirou em seu coração. O Imperador da Morte era ainda mais velho que ele, e mesmo agora tendo invadido o reino da luz mística, ele ainda não queria ofendê-lo, mas Jaofeng havia matado uma lenda do oceano que é... Ruff, ele me perseguiu por sete anos. Desde que eu tive a chance, por que eu o deixaria viver? Ao mencionar o Imperador da Morte, Jaofeng lembrou como ele teve que fugir daquela sombra da morte por sete anos. Tal humilhação não poderia terminar facilmente. Duamuti acenou com a cabeça. Seu discípulo o havia ultrapassado há muito tempo. Duamuti inspecionou Jaofeng com elogios. Seu santo cabelo dourado, seu olho dourado que parecia conter tudo, e seu belo rosto emitiam uma atmosfera superior. Ao olhar para o olho dourado, Duamuti sentiu seu coração tremer, como se todos os seus segredos tivessem sido expostos. Jaofeng, após essa evolução do olho de Deus, sua verdadeira força provavelmente atingiu o nível de um imperador incomparável, certo? Duamuti perguntou curiosamente. Ele nunca foi capaz de ver através deste discípulo, seja no passado ou agora. O cultivo de Jaofeng havia atingido os estágios finais do reino vazio espiritual, e seu poder de batalha era três níveis mais alto que o seu cultivo. Essa estimativa foi suficiente para ser classificada entre os cinco primeiros do ranking dos gênios imperiais. No momento, Jaofeng estava em oitavo lugar no ranking dos gênios imperiais, mas Duamuti acreditava que o ranking de Jaofeng deveria ser ainda mais alto. O olho esquerdo só me deu uma capacidade de suporte neste momento. Jaofeng revelou um leve sorriso e disse a Duamuti a verdade. No entanto, mesmo que fosse apenas uma capacidade de apoio, definitivamente havia superado a imaginação de alguém e Jaofeng não conseguia explicá-la adequadamente. Ele também não sabia se o olho esquerdo tinha outras habilidades novas, pois ainda não o havia testado. Mestre, você provavelmente não veio até aqui apenas para me visitar, certo? Jaofeng podia ver algo da expressão. De fato, há algo. Duamuti não sabia como começar. Está relacionado a mim. Jaofeng perguntou. Está relacionado a Yufei. Duamuti suspirou. O que há de errado com Yufei? Jaofeng ficou intrigado. Jaofeng estava na família Duamu, uma das oito grandes famílias, então que tipo de perigo poderia haver? Quando eu estava em reclusão entrando no reino da luz mística, o grande ancião da família Duamu conversou com o imperador sagrado e prometeu Jaofeng em casamento para o décimo terceiro príncipe, disse Duamuti em tom irritado. Tudo isso porque o grande ancião se importava demais com a família e dava importância aos benefícios de curto prazo. A mãe do décimo terceiro príncipe era a imperatriz, e o imperador concordou. Essa notícia já havia se espalhado entre os imperiais. Prometeu em casamento. Yufei. Jaofeng esqueceu como pensar. Ele tinha um sentimento muito estranho. Era como uma mistura de liberdade e decepção. Jaofeng sabia principalmente se gostava ou não de Jaofeng, mas ele sempre se escondeu disso. Ele queria seguir seu coração e encontrar Liu Kinjin, e por causa dessa promessa, ele sempre esteve evitando Jao Yufei. Ele também não queria amar outra mulher, porque isso o faria sentir como se estivesse traindo Liu Kinjin. No entanto, mesmo ele gostando de outra mulher, isso o fez sentir que machucou Jao Yufei. O olho de Deus de Jaofeng não conseguiu analisar a situação. Seu olho esquerdo estava perdido. Duamuti balançou a cabeça e suspirou. Ele sabia que Jao Yufei gostava de Jaofeng, e se não fosse a noiva de Jaofeng, era muito provável que eles já estivessem juntos. Duamuti também não sabia o que fazer. Do ponto de vista dele, uma das principais razões pelas quais Jao Yufei não estava junto com Jaofeng foi porque ela o seguiu de volta para sua família. Este foi o destino, cheio de incertezas. Mestre, o décimo terceiro príncipe é extremamente arrogante e infantil. Ele não combina com Jao Yufei, Jaofeng levantou a cabeça de repente e disse. Yufei é minha amiga desde que éramos jovens. Como posso deixá-la se casar com esse tipo de pessoa? A voz de Jaofeng era estranhamente calma e dava a impressão de que ele estava muito claro e acordado agora, enquanto discutia esse assunto de uma maneira muito racional. Duamuti fez uma pausa e sua boca estava ligeiramente aberta. Ele pensou em que tipo de resposta Jaofeng poderia dar, mas não esperava que fosse algo assim. Duamuti não pôde deixar de pensar que apenas Jaofeng teria essa resposta. Ha ha ha, eu também acho. Como o décimo terceiro príncipe é digno de Jao Yufei. Duamuti riu e deu um tapinha no ombro de Jaofeng. Ele sabia que esse discípulo não se deixava pelas levar emoções. Se você realmente se importa com Yufei, venha comigo para a família Duamu, disse Duamuti. Como esse assunto dizia respeito tanto à família Duamu quanto aos imperiais, não era algo que pudesse ser decidido por um capricho. Espere eu fazer alguns preparativos. Jaofeng voou para longe. Ninguém mais estava a centenas de quilômetros da câmara de cultivo de Jaofeng além de Duamuti, pois era uma área proibida. No entanto, depois de deixar esse lugar, Jaofeng percebeu que havia muitas pessoas ao redor. O pavilhão fumaça do oceano mudou muito e tinha muito mais especialistas. Havia um membro do pavilhão fumaça do oceano que tinha cabelos dourados. Eu nunca o vi antes. Até o olho dele é dourado. Ele não é humano. Mas ele é tão bonito. Uma discípula disse com os olhos atordoados. Nesse momento, Bikingui voou coberta sob uma camada de luar. Ela podia sentir que Jaofeng havia saído do isolamento através de seu selo do coração negro. É a mestra do pavilhão. Saudações, mestra do pavilhão. Todos os membros próximos se curvaram e Bikingui ficou surpresa quando ela chegou na frente de Jaofeng. Se o Jaofeng de cabelos roxos lhe dava uma sensação perversa e bela, o atual Jaofeng dava uma sensação quente e madura. A diferença entre o antes e o depois era grande demais. Saudações, grande ancião. Os membros próximos estavam todos um pouco atordoados. A maioria deles não tinha visto o grande ancião antes, e um pequeno número de discípulos só o viu uma vez. No entanto, ninguém sabia sobre o grande ancião. Ele salvou o pavilhão fumaça do oceano das garas do palácio das nove escuridões e forneceu inúmeros recursos para o pavilhão fumaça do oceano para torná-lo mais forte do que nunca. O mestre do grande ancião era um Lorde sagrado de uma das oito grandes famílias e, aparentemente, esse grande ancião era apenas um jovem na adolescência. Vamos para a sala de reunião, disse Jaofeng fracamente, enquanto avançava com Bikingui atrás dele.